O Ministério Público do Paraná denunciou a médica Carolina Biscaia por falsos diagnósticos de câncer de pele para os seus pacientes. Os casos aconteceram em Pato Branco, na região sudoeste do estado. Os procedimentos eram feitos nessa clínica na cidade de Pato Branco, sudoeste do Paraná. Carolina Biscaia Carminati se apresentava como dermatologista, apesar de não ter a especialidade. De acordo com o Ministério Público, 38 pessoas registraram queixa contra a profissional. Segundo a polícia, a médica examinava pintas e manchas na pele dos pacientes, fazia a coleta, encaminhava para o laboratório e depois falsificava os laudos. Essa mulher gastou 7 mil reais para a retirada de um tumor que não existia. Ela falou que era gravíssimo, que eu não poderia esperar nem para de tarde, que teria que ser de manhã e que ela estaria me esperando no consultório para fazer aquilo naquele dia. Com a denúncia, Carolina vai responder por lesão corporal, estelionato, falsificação de documentos e exercício irregular da profissão. Paralelamente a isso, a médica ainda enfrenta uma investigação interna do Conselho Regional de Medicina. Desde maio, a médica está impedida temporariamente de exercer a profissão e ainda pode ter o registro profissional cassado. De acordo com as investigações da polícia, Carolina agia sozinha. Ela exercia uma pressão psicológica nos pacientes para que fossem realizados outros procedimentos de retirada dessas células cancerígenas e que os pacientes ali, diante daquele temor de uma doença gravíssima, acabavam realizando. A defesa da médica diz que irá apresentar provas da inocência dela durante o processo. A gente sempre orienta que as pessoas busquem no site do Conselho Regional de Medicina, se esse profissional tem o RQE, que é um número que significa registro de qualificação de especialista. Ter certeza que ele tem a formação adequada e é justamente no Conselho Regional que a gente tem essas informações. Então, acessar o site. Nestes casos de falha ética na condução de um profissional, este foi um dos casos mais terríveis que a gente viu ultimamente aqui no Paraná. Você imagine a pessoa assustar o seu paciente, mentir para o seu paciente para fazer extorsão, para tirar dinheiro da pessoa com uma cirurgia que não é necessária. É um caso gravíssimo. Obrigado. 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 Obrigado.